Baguncei a divisão Se der palpitação, não dá nada, contato é três Peguei o cabelo, a caia, calado e samba no puto Se quiser, confira e vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem como você tenta Enquanto mamacita fala, bagabundo acerta Mamacita fala, bagabundo acerta Depois cala, me tocar, não adianta fugir Pra ver se misturar ou se bater de frente Me liga, cai Já que é pra tombar Já que é pra tombar Se aperta o meu recado, então bota esse seu no tabu Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retira Nós todos toda lento Eu me tocar e vai tentar com lento Seu desprezo não é comente, só lento Segura a conta, se não for, não é lento Depois fala, me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente E periga cair Já que é pra tombar Tombe Já que é pra tombar Tombe Já falei que a minha ideia As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero, se conforme a decidir Se quer falar comigo, então fala direito É do meu pé As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero, se conforme a decidir Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito Depois falar, me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente E periga cair Já que é pra tombar